Mesmo após sua venda, em meados de 2018, Roger Guedes nunca saiu da pauta no Palmeiras. O atacante também viu seu nome ser especulado em inúmeros times do Brasil. Flamengo, Atlético MG e Corinthians, por exemplo. A situação do atleta no Shandong Lunen, da China, ainda está indefinida. Na noite deste último domingo, 11, Diogo Rossi, em seu canal no Youtube, entrou em contato com algumas fontes do Grêmio, que desmentiram a informação de um suposto interesse. O post do jogador no Instagram atiçou ainda mais alguns torcedores, já que Roger está no Brasil, se Deus quiser vai dar tudo certo, amém, escreveu. Jorge Nicola, em seu canal no Youtube, entrou em contato com Paulo Pitombeira, empresário de Guedes. O jornalista detalhou sua conversa com o representante e afirmou que a situação do atleta no futebol asiático deve ser definida em breve. Ele me assegurou que haverá uma reunião muito em breve. A frase foi a seguinte, essa semana vamos avaliar. Então, é possível que essa postagem do Roger Guedes dentro de um avião, falando a respeito do futuro, tenha a ver com o encontro com Paulo Pitombeira, onde eles vão tentar entrar a um acordo com o Shandong Lunen, ou pela rescisão do contrato ou pelo empréstimo para algum clube brasileiro, disse Nicola. Em fevereiro deste ano, Roger participou do programa Rezinha SPN e falou sobre seu amor pelo Palmeiras. Voltaria sem problema algum, tive alguns problemas por lá sobre negociação, mas meu carinho é muito grande. Fui campeão brasileiro com o Palmeiras e voltaria sem sombra de dúvida. Fui campeão brasileiro com o Palmeiras e voltaria sem sombra de dúvida.